Putaria inter-enorme, é mais um beat do MK Eros na putaria Se esse filho quer de barra, até ela ficar arrombada A gente pra gritar, levanta pra sentar a vida A gente pra gritar, levanta pra sentar a vida A gente pra gritar, levanta pra sentar a vida A gente vai gritar, a gente vai gritar E o baile não vai comer E ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca Joga e não quer mais pra você E ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca E ela de louca, ela de louca, ela de louca E ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca E ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca E ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca E ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca E ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca E ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca, ela de louca E ela de louca, 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 ela de louca Barriga, pula R bailar Arrasta pra ganhuri E bota pra sentar o pray Arrasta pra ganhuriunk E bota pra sentar o pray POU anyhow? Não vai lhe dar, não vai lhe dar, não vai lhe dar Não vai lhe dar, não vai lhe dar, não vai lhe dar Não vai lhe dar, não vai lhe dar, não vai lhe dar Não vai lhe dar, não vai lhe dar, não vai lhe dar Não vai lhe dar, não vai lhe dar Não vai lhe dar, não vai lhe dar